E olha só quem está do Renato, é a sorridente de Renata Silva, tá sempre sorrindo, ah, é a Renata Silva que traz sugestões aí com os tecidos caldeira, desde que conheceu os tecidos caldeira, dizem que ela não para de sorrir, viu, ah, Renata, viu, tudo bem, Renata Silva, bom dia, bom dia, e fala um pouco da peça, Renata. Então, essa é uma capa de caderneta de vacinação, dá para usar como capa de agenda, e é uma peça, assim, que vende muito, porque toda criança tem uma caderneta de vacinação, e ajuda para não sujar, dá para pôr outros documentos juntos, e muita gente vem perguntando como faz. Então, a aula de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma básica, e aí a gente vai dar várias dicas de como mudar, como incrementar, para conseguir fazer. Então, mesmo quem está começando, vai começar por essa daí, vai mudando para fazer outras coisas. Tamanhos diferentes, maiores, depois eu vou mostrar os outros tecidos dessa coleção aí, geométrico e bem. Tem muito geométrico, um mais lindo que o outro, a gente fica pirando. Se combinam, né? Todos, todos, são sete cores e onze estampas. Então, aqui, ó, eu cortei duas vezes 25 por 35, cortei uma no estampado, e uma aqui nesse geométrico para servir de forro. Então, aqui, ó, eu cortei duas vezes 25 por 35, cortei uma no estampado, e uma aqui nesse geométrico para servir de forro. Cortei no estampado, aí corto a manta um pouco maior, passo uma costura em toda a volta, cortei o forro, mesmo tamanho 25 por 35. Aí, aqui eu tenho duas vezes 16 por 25. Eu gosto de fazer sempre no mesmo tecido de fora, porque, às vezes, quando a gente vira, fica parecendo forro. Então, nesse de fora, não tem problema. Esse aqui eu vou dobrar e passar uma costura, tá? Nos dois. São duas vezes, porque são duas abas. E aí, a partir desse modelo, você pode fazer mais largo, pode fazer com um bolso. A gente vai explicar aqui o básico para todo mundo conseguir fazer. E essa aqui é uma tira de 15 por 6. 15 por 6, dobrada. Vou colocar em cima da manta. Vou costurar desse lado e desse, e deixo aqui aberto para desvirar. Aí, eu já trouxe aqui adiantado para a gente ir para a montagem. Então, eu tenho aqui a aba, o fecho, que eu já desvirei. As duas partes das abas já costuradas, só passada um pês-ponto. O forro aqui, eu já troquei, né? Coloquei esse de poá. E a parte da frente, que eu já passei a costura. Aqui, vocês podem fazer um quilte livre, um quilte reto, ou não quiltar, da forma como vocês preferirem. A gente vai dar mais foco na montagem. Eu vou dobrar ao meio. E aí, eu sei que aqui precisa ficar o meu fecho. Ó. Então, eu dobrei ao meio aqui, e eu vou pegar a parte de trás, também dobrada ao meio. Faço um pique, para poder marcar. E aqui também. Vou fazer um pique. Aí, eu ponho aqui. Vou pôr para dentro, porque depois a gente vai passar a costura. Fique com pique. Aí, eu tenho as duas abas. O direito também. A parte que eu quero que fique depois para fora. E essa aqui também. Por cima. E vou alfinetar. Eu gosto de passar uma costura antes, porque como é uma peça pequena, a gente aparece muito se tiver algum erro, se ficar torto. Então, por isso que a gente alfineta bem, para poder não escapar. Eu vou passar uma costura aqui, um pé de máquina, e aqui também um pé de máquina. Ó. Então, aqui, ó. Eu vou passar uma costura de um pé de máquina. Aí, eu já estou prendendo o fecho junto, ó. E eu vou passar também uma costura do outro lado. É importante respeitar a margem de costura de um pé de máquina, porque a gente vai fechá-la de uma forma que não fica a abertura para depois fechar a mão. Então, já facilita aí também que não precisa dos pontos invisíveis. Lembrando que depois todas as medidas estarão lá no nosso site, tá? Para você poder fazer essa porta-cadeleta de vacinação, né? Ó, não esquece de tirar o alfinete que ficou aqui por baixo. Aqui eu venho também direito com direito, ó. Eu gosto, nessa hora, de costurar pela manta, porque eu consigo ver certinho e eu sei que ela está na medida certa. O forro, às vezes, dá uma andada por conta dos pontos da máquina, né? Que puxa mesmo. Então, eu alfineto os quatro cantos. Aí, a gente passou essa costura aqui só nas duas abas primeiro, lembra? Então, nós não vamos costurar. Eu vou do outro lado, que não tem o fecho, que é mais fino. E aí, eu não vou costurar nessa parte onde eu estou colocando o alfinete, ó. São quatro dedos, mais ou menos, para a gente virar. Vendo? Então, eu não costuro nem aqui, nem aqui. Dou um retrocesso aqui, faço toda a volta e paro aqui de novo no retrocesso, tá? Essa abertura facilita bastante, porque daí não fica com aquela costurinha que a gente sempre precisa fazer à mão. Às vezes, não fica... Ó, parei, abaixo a agulha, viro sempre com a agulha abaixada, para não fugir o ponto. Parei, vira um limite. Olha aí o site ateliarenatasilva.com.br, ela sempre fala do site dela, né? E vamos colocar o site da Caldeira, enquanto ela vai costurando aqui, porque essa é a coleção Geometrics Baby. São sete cores e onze estampas. 100% autodão, atende seus clientes. A linha infantil é muito boa, vende muito. E ela não causa alergia, né? A tecida de Caldeira tem essa preocupação aí nos seus tecidos, tal. É bem legal você visitar o site para conhecer as coleções. Eles que estão no mercado há muitos e muitos anos, 60 anos, priorizando o que há de melhor no atendimento ao cliente. Produtos diferenciados. São inúmeras as estampas, né? Além da Geometric Baby. É que mais um truquezinho do tampa peça ficar bem assentada é tirar esse canto. Mas, tomando cuidado com a costura, para não pegar nenhum ponto aqui, ó. Eu tiro o máximo que eu posso, sem chegar na costura. Porque quando eu desvirar, não vai ficar excesso de tecido. Aí, eu deixei aqui aberto. Eu vou lá na outra ponta, pego essa ponta aqui e viro ela. Seguro. E ele já desvira de uma vez. Todas essas dicas são diquinhas que a gente vai pegando aí ao longo do tempo e facilita bastante na hora da gente produzir as peças. Já vai ajudando. Coloco bem para fora os pontos. E aí, aqui ficou a minha abertura, ó. Aqui vocês podem ou dar uns pontinhos, ou colar com uma cola para tecido. Ou até mesmo se você assenta bem direitinho no ferro, quando você rebate, a costura não aparece. Porque, ó, as nossas abas estão aqui e a abertura vai ficar só no forro. Ó. Para a frente, né? Eu não tenho nenhuma abertura do lado de fora da peça. Então, isso ajuda também na qualidade da peça, no resultado final. Aí, aí, em casa, vocês passem bem passadinho e rebate a costura. Ó. Fica muito legal. Olha! Vendo? Que daí precisa passar bem certinho, bem passadinho. E aí, rebate a costura em toda a volta. Pega para mim, Doutor, para essa ponta, por favor. Você fez um aplique aqui de elefante, né? É, isso que eu quero mostrar agora são as modificações aqui. Então, ó, esse aqui, eu até não colei. É um tag que nós fizemos na bordadeira. Até eu quero agradecer o pessoal do Bazar de Bordado, que essa matriz é deles. Então, você faz na bordadeira e a mesma capa que estava aqui simples, ela já ganha... Como valoriza, né? De repente, né? Ó, já ganha um charme. E aí, ó, esse tecido aqui também é a coleção Caldeira, uma coleção que eu amo, que já é mais antiga. Essa já é uma tag também 3D, que fica da mesma forma, ó. E aqui. O que que eu fiz? Eu cortei e separei meu tecido. Então, aqui eu tenho uma faixa de 4 centímetros. Tá vendo? Na frente e atrás. Deixa eu abrir. Só que é a mesma coisa, ó. 25 por 35. Só que o que você precisa fazer é calcular o tanto que você vai ter que cortar pra emendar. Então, você pode fazer esses detalhes. Pode colocar a cerninha. Eu coloquei o strass aqui também, ó. Ele vai mostrar de pertinho. Tá vendo? Aqui eu já fiz o bolso duplo. Deixei ele mais largo. Ao invés de cortar com 16, eu cortei com 20 por 25. E fiz, usei a telinha de vôlei. Aí dá pra pôr a carteirinha do convênio, o RG. E com essas medidas agora, vocês fazem aí vários modelos de cadeirinha. Olha aí! Tá aí a telerenatasilva.com.br. Aproveitar a nossa audiência aí pra vocês visitarem o site dela. E também a gente vai aproveitar e falar dos tecidos caldeira. Mostra a coleção Geometric Baby. Que são 7 cores e 11 estampas diferenciadas. Além de inúmeras estampas que a tecidos caldeira traz pra vocês. O legal é que é alta qualidade, 100% algodão. E a linha infantil ainda não causa alergia. É muito legal. Acesse o site tecidoscaldeira.com.br. É sempre legal a gente poder mostrar um pouco mais desta variedade e qualidade de tecido.